Olá, tudo bem meu povo? Eu sei que você já me conhece, mas para quem não me conhece, eu sou o Edmilson Santos, ou Fumaça. Nosso bairro do Sérgio está passando por mudanças e nós da comunidade não podemos deixar isso acontecer. O Maçã do Governo está querendo remanejar a região central, conhecida como Cracolândia, para a nossa comunidade, para o Parque Presidente de Anuquadros, conhecido hoje como Bombeiro. E nós da comunidade não podemos deixar isso acontecer com nosso bairro. E não podemos perder uma das poucas áreas de lazer, correndo o risco de trazer desvalorização, degradação para a nossa comunidade, ao nosso bairro já tão esquecido. Meu povo, não deixe de curtir e compartilhar essa mensagem, para que todos vejam o que está acontecendo com a nossa comunidade. Desde já eu, Edmilson Santos, ou Fumaça, agradeço a todos vocês. E não deixe de compartilhar, para que todos vejam o que está acontecendo com o nosso bairro.